Cezinho, você conhece bem o assunto dessa... O que é isso aqui, afinal? Esse batido de concreto aqui? Isso aqui é um terreiro com as águas para ter que ir para a cisterna. Aquilo ali é uma cisterna? É uma cisterna. Então isso aqui é um projeto do governo? É, exatamente. E fizeram isso aqui, o dono da sua terra, ele ajudou com o servente, é isso? Só com o servente, o pedreiro, o projeto, é por conta do projeto, né? O pedreiro é por conta do projeto. E o servente por conta da pessoa. E o material também é? É do governo. É do governo que fornece. Trai até aqui e faz então o trabalho. Agora ele arruma um servente e dá o alimento para o povo que estão trabalhando. O pedreiro e o servente é por conta do dono da terra, né? Então a gente viu que aqui é a cisterna ali na frente, que a água cai aqui, né? É. Cai aqui e ela corre para dentro, para dentro daquela cisterna. Ela tem uma capacidade de 50 mil litros, segundo a informação aqui que falaram para nós. Nós tivemos até dando uma olhada, medindo ali. Pelo jeito elas tem os 18 mil litros aí, abazenado ali. Então é a solução. Cabando essa água aí, 18 mil litros, para esse gado que ele tem aqui para as criações comer, tomar, quer dizer. Aí acaba, tem que trazer lá debaixo daquele rio, lá embaixo. De longe assim, tem que trazer para aqui, até aqui. Mas é isso aí que nós estamos vendo. Seca demais. Basto verde não tem. E aqui a solução é essa aqui. Mas tem esse recurso aqui, que a gente contempla todos os anos, todos os anos contemplando isso aqui. Mas esse ano está demais. Esse ano a situação está bem mais pior do que o ano passado. Porque o ano passado, nessa época, ainda tinha bastante planta verde por aqui, mato, né? Para pasto. Hoje se encontramos nessa situação, vendo esse chão do jeito que está aqui, o chão está assim. Nessa situação. E aqui essa estrada de 50 mil litros, que pelo que nós vemos aqui, medimos, ela tem 18 mil litros, mais ou menos, armazenado. Para abastecer aqui, a esta propriedade aqui. Boa tarde, um abraço.